A cada dia cresce o número de reclamações sobre os postos de saúde, sobre a saúde aqui em Campina Grande. Muitos dos usuários precisam até mesmo brigar na justiça para conseguir os seus exames, até medicamentos, e até mesmo tirar do seu próprio bolso para pagar exames ou consultas, sendo que é de direito e está na Constituição. Viemos até aqui à Unidade Básica de Saúde, Cidade Zoom, aqui no bairro da cidade, na rua São João do El Rey, e ouvir as reclamações de toda a população aqui que precisam dessa unidade básica para ser atendido, pegar seus medicamentos, até mesmo ser receitados pelo médico daqui da unidade. Segundo eles, a casa está muito destaurada, a gente vai mostrar aqui, já estamos mostrando as imagens, como também falta um médico e falta muita coisa aqui na casa. A gente vai entrar e vamos mostrar a vocês aí a realidade dessa unidade básica de saúde aqui do Cidade Zoom. Não tem médico. As meninas, são as pessoas que se pudessem atendiam, mas elas disseram que não podiam, só com o médico. Aí disseram que ela fosse para o bairro da cidade, ela foi, aí disse que não atendia. Aí foi para o da Catingueira, disse que não atendia, só para o centro. Aí no centro ela ligou para lá e disse que também não atendia. Por quanto disso vai ficar sem fazer essa ultrassom? É, ela está procurando tomar o dinheiro emprestado para ir fazer no particular. Está complicada a saúde aqui na comunidade? Está complicada e ela está fazendo a mim, que tomou emprestado, não sabia nem como ia fazer, porque era R$ 160 para fazer. E ela não tem condição, porque o marido dela ganha bem pouquinho, ela não tem condição. E principalmente a gente que tem um posto vizinho de casa não resolve isso, porque não tem um médico. Porque se tivesse um médico, tudo era resolvido. Não é falta do posto, é falta de um médico aqui. Então, outro problema também é com relação à estrutura aqui dessa casa, né? Que segundo os moradores aqui, os usuários aqui do posto Cidade Zoom, está muito estourada. Falta pintura, falta muitos reparos aqui dentro. A gente vai entrar, a gente foi autorizado a entrar aqui, para a gente mostrar aqui a estrutura da unidade de saúde aqui do bairro Cidade Zoom. Está aqui, olha, precisa realmente de reparos, muita poeira aqui no chão, né? Então, as pessoas vêm a ser atendidas aqui, quem tem uma alergia à poeira, essas... É, então, deixa eu conversar aqui com a senhora, está muito estourada. Com certeza, precisa de uma ajuste aqui muito grande, de uma reforma. Porque não dá para ficar do jeito que está. A gente vem atrás de um remédio, atrás de uma cura aqui, sai pior do que chegou, né? Por causa da situação que está aqui. Então, a gente precisa de ajuda. E se os políticos não nos ajudar, o que será da gente se ele não nos ajudar? Estar aqui as paredes aqui é a parte do atendimento, né? Quando chega aqui, tem um atendimento, as paredes realmente precisam. Tem salitos, né? Aqui, olha, do lado. Salito aqui do lado, aqui também. Para trabalhar nessa situação é muito complicado mesmo. Falta médico, né, Geraldo? Remédio, é muita dificuldade de marcar uma consulta também. Às vezes, quando vão marcar um exame, não tem como marcar, porque quando chega nós fazer, vamos mostrar quem? Porque tem que mostrar o médico para ele caminhar a gente para um especialista. E com relação aos remédios controlados, também tem que ter uma receita do médico, né? E não está tendo médico aqui. Não tem, não tem, não tem receita. Tem, elas se fazem, mas já vai para outro PCF para o médico lá poder fazer, mas mesmo não pode fazer. A gente fica sem receita médica. E precisando bastante do médico mesmo e o trabalho deles aqui para fazer, para elas poderem trabalhar à vontade. E a gente também ser atendida também com isso. Então, tá aí, gente. Olha só a estrutura, né? Aumenta muito comprometida aqui. Olha a sala da médica, né? Aqui é a sala do médico. A sala do médico, olha só. Gente, olha as paredes como estão. Muito complicada. Fica quieto até aqui em cima da maca, olha só. Sujo, muita poeira. Então, é limpar o gelo, né? As pessoas, o pessoal da limpeza limpa, mas não tem como deixar, manter limpo, por conta... Olha só a situação. Olha só. Muito complicada. Esse é o posto de saúde aqui da unidade, bairro das cidades 1. Então, fica aqui na rua São João del Rey, tá uma poeira muito grande mesmo. Pra quem tem alergia a rinite, algum problema de saúde respiratória, pra estar aqui dentro, como a menina falou aqui, né? A usuária falou, sai pior. Porque... E o médico atendendo nessa situação, olha só, as paredes todas estourando. Então, a gente pede aí a Secretaria de Saúde, ao prefeito daqui de Campina Grande, pra vir fazer uma reforma com urgência nessa unidade de saúde aqui no bairro das cidades. Marcação de exames, né? As máquinas aqui. Olha só, também, muita poeira. Toca aqui e já cai o reboco, né? Olha aqui, o consultório aqui da dentista. Então, tá também do mesmo jeito aqui, complicado. Olha só as paredes ali, ó. Aqui ainda tem uma cerâmica aqui embaixo, né? Então, essa casa é alugada. Eles pagam certamente muito caro aqui, por essa casa aqui, que faz muito tempo, que é a unidade básica de saúde aqui do bairro das cidades, mas tem que ter um reparo, né? Não pode passar o tempo todo assim sem ter um reparo e recebe muita gente aqui, né? Recebe, porque aqui durante o dia não chega mais de 70 pessoas a 80, porque tem os impertentes, tem as crianças, tem a gestante, tudo isso. Aí, quando vem a ser atendida, quando sai, sai todo mundo espirrando, tudo gripado por causa da poeira, né? Só nós estamos pedindo uma solicitação urgente mesmo, o senhor secretário de saúde, pra fazer alguma coisa por nós. E nós estamos sem médicos mesmo, porque sem um médico não a gente sabe nada, né? Se vai pra UPA, eles dizem procura o perfeito do seu bairro. Chega aqui, não tem. Aí a gente vai pedir a quem? Socorro a quem? Pedir socorro a eles. Tá complicado ser um médico, a gente precisa do médico e não tem. Precisa de uma consulta médica, precisa de muita coisa. Aqui também tá quebrado o dentista, eu procurei saber. E até agora, não sei se já resolveram o problema daqui. Mas infelizmente nós estamos nessa situação difícil, porque nós não se encontra sem nada, né? Quase, bem dizer, abandonado. E aí a situação fica difícil pra todos nós que precisamos de uma consulta médica. Se tivesse o dinheiro para repor, você veja que tem muita gente que morre, até porque não tem como, né? Infelizmente é a situação que nós se encontra hoje aqui na Catinheira. É muito enferrujado aqui embaixo. A Secretaria de Saúde realmente tem que organizar essa unidade básica de saúde, mandar uns móveis novos pra cá, né? A casa também tem que ter uma reforma muito grande. Aqui é os banheiros. E é bem grande a casa, mas realmente falta um... Tem que melhorar bastante aqui essa unidade básica de saúde. Então tá ali as paredes também. É, tá queimada a lâmpada ali. Olha só. Então tá aí a situação. Então a reclamação de todo mundo que precisa dessa unidade básica de saúde é uma só. Falta médico pra atender toda a população, porque muitos casos precisam realmente do médico. Eles vieram aqui procurar a consulta, né? É pra... Porque a gente veio fazer a lixa, o cadastro. Mas é o seguinte que tem outro posto médico ali, mais próximo, mas ali não funciona. Aí mandaram pra aqui. Isso aí que não tem médico pra atender? Médico não. Tem falta aí, quer dizer que dificulta a situação do pessoal que mora por perto. Às vezes precisa de um médico pra selecionar uma consulta médica, um exame, né? Problema de saúde e infelizmente não tem. Então, com relação a tudo isso, a senhora tá organizando aí um abaixo-assinado, né? Já tá com muitas assinaturas aqui pra entregar ao prefeito, à Secretaria de Saúde, pra mandar um médico com urgência pra cá. É. A gente vamos, eu vou pedir pra ver se ele faz alguma coisa pela gente, porque a gente tem que resolver isso. Porque aqui não tá chegando, faz quatro meses que não tem médico. E a gente vamos pedir ao prefeito pra ver se ele resolve alguma coisa, né? Pra gente. Tchau. Tchau. Tchau.